A aula aberta sobre ciências do solo foi realizada no auditório da UTF-PR em Pato Branco. Foi motivada pelo Dia Nacional do Solo, celebrado agora no dia 15 de abril. Entre os temas abordados, relações técnicas e ambientais do solo e manejo para a fertilidade do solo. O professor Carlos Alberto Casale, da UTF-PR de dois vizinhos, foi um dos palestrantes e disse que o sudoeste tem um solo diferenciado em relação a outras regiões do Brasil e que muito do que já foi colocado na terra pode ser reutilizado. Os nossos desafios atuais são otimizar a fertilidade do solo com o menor uso desses insumos, até porque os custos desses insumos têm diminuído a própria competitividade da atividade agrícola. Para isso, nós temos que pensar em manejos de solo que busquem não olhar apenas o uso de insumo, mas melhorar a fertilidade com a interface física e química do solo. Como a gente pode conseguir fazer isso? Existem técnicas de manejo, práticas de manejo, que elas podem utilizar já os nutrientes adicionados ao solo e até mesmo os pré-existentes, ainda quando tínhamos florestas e não lavouras. Para isso, a gente tem que trabalhar em conjunto com a natureza. E é muito importante para esse processo a adição constante de carbono, via plantas de cobertura, via resíduos orgânicos, também a questão de aumentar a atividade biológica desse solo. Assim, os micro-organismos presentes no solo vão contribuir com o agricultor disponibilizando os nutrientes já adicionados antigamente nos nossos solos. O pesquisador argentino da Universidade de Luján, Marcos René Petrazek, falou da sua pesquisa sobre o óxido nitroso, um dos gases que interferem no efeito estufa. O que eu estudei é o óxido nitroso, que é um gás, um dos três gás estufa, ele não emite tanto o solo como o dióxido de carbono ou o metano, mas ele é muito importante porque ele fica na atmósfera até 100 anos, e não como o dióxido de carbono, que fica só um, e ele pode ter a capacidade de almacenar calor até 300 vezes mais que o dióxido de carbono. O pesquisador aponta caminhos para diminuir a emissão do gás e assim contribuir para a redução do efeito estufa. Uma das coisas que eu estou estudando é tentar capturar esse nitrógeno, nitrógeno que está no solo, que não sai, senão que o nitrógeno fica no solo com matéria orgânica. Então é uma forma que tem de capturar e reduzir esse nitrógeno que sai como óxido nitroso. Para os pesquisadores, o solo deve ser visto e entendido como a realidade integral, não segmentada. A gente não tem que olhar solo por um lado, fertilidade por outro, produção por outro, senão que tem que integrar todos os conhecimentos e saber que o solo é nosso sustento de vida, não só para alimento, não só para economia, senão que o solo nos dá água, nos dá cultura, nos dá aire. Então tem que ter uma mirada integral do solo.